Saia 10 reais, a mais barata que eu já encontrei, bengaline, olha que linda Provavelmente vai ter outras cores Aquela verde 17, essa daqui ela tem o zíper, 17 reais Essas daqui todas 17 reais, AMG, bengaline Olha uma aqui com estampa piton Eu tava perguntando pro rapaz aqui que é dono da banca Pra deixar as pessoas passarem Como que ele consegue ter um preço tão bom? Olha essa de 15 15 com enfeitinho de fivela, muita gente passando Olha, de 15 Essa com babado e essa com fivela Aí eu tava perguntando como você consegue ter esses preços Porque ninguém mais tem esses preços em saia de bengaline É difícil, tá tudo 23, no mínimo 23, 25 E ele ainda consegue ter por 10 reais alguns modelos, 17 reais Aí tem também as de 20 Aí ele falou pra mim assim, olha, tô tentando manter Mas tá difícil porque aumentou muito o tecido Mas essas com certeza são as mais baratas que eu já vi nos últimos tempos aqui no Brás Quanto é o vestidinho? 40 40 o vestidinho E as blusinhas aqui lindas, de crepinho, na faixa de 20 reais Olha lá, os vestidinhos 40 As blusinhas da faixa de 20 Vestidinhos, faixa de 40 reais Blusinhas, faixa de 20 Saias, a partir de 10 reais, 17 Não, 10, 15, 17 E 20 Aí ele vai ter umas peças assim, tipo blazerzinho, 30 Moletom, 28 E umas aqui de veludo cotelê, 35 Olha aqui com babado, que linda 35 reais Saias, saias plissadas, a 25 reais E o cartãozinho Estou livre, livre estou Beijos, até o próximo